Vocês estão curtindo o tempo de sembilidade Um som do aimedit gostoso Desenrola Ai Joga a vila velha Joga, 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 joga Sala Sitать Joga, 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 joga com a bola Joga, 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 joga Eu descobri o teu segredinho, você veio pra Vila Velha pra sentar com esse irmãozinho Chama a tropa, eles te levam pra base, eles catucam Tua buceta na favela com vontade Chama a tropa, eles te levam pra base, eles catucam Tua buceta na favela com vontade Na onda fode, trepa, pode, trepa, pode, trepa, pode, trepa, pode... Pode levantar o copão e faz um sinalzinho da tchaca Vai começar o fode, fode, vai começar o trepa, trepa Vai começar o fode, fode, vai começar o trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Série, monte Prepa, trepa, 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 trepa Toma a focada 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 O SP que tá tocando Bate com tinência que o cara é bom Vai, aumenta o som Que é som de ladrão